Olá a todos, meu nome é Kim Kyung-kun e estou aqui como palestrante para a palestra entendendo a plataforma integrada de Smart City neste programa de treinamento convidado sobre cidades inteligentes. Nas cidades inteligentes, uma plataforma integrada é como se fosse um tipo de software que opera a cidade, ou seja, um OS ou sistema operacional. Bem, presumo que todos estejam familiarizados com sistemas operacionais, como por exemplo o Windows, que é um software essencial para os computadores. Ou podem também conhecer softwares como Android ou iOS, instalado em seus smartphones. Do mesmo modo, podemos dizer que uma plataforma integrada de Smart City é um sistema operacional essencial para operar uma cidade na perspectiva da STIC ou Tecnologias da Informação e Comunicação. Por exemplo, se nós pensarmos que o Centro Integrado de Operação da Smart City é um computador. A plataforma integrada de Smart City seria o programa do Windows, que opera esse computador. Na palestra de hoje, irei falar sobre a plataforma integrada de Smart City, como ela foi usada e como ela evoluiu na Coreia e como ela se desenvolverá no futuro. Vamos começar com o nosso primeiro tópico. Este é o índice dos conteúdos que vou falar. Na primeira parte, vou apresentar a definição de plataforma integrada. Aqui entenderão o contexto, conceito e características da plataforma integrada. Na segunda parte, aprenderemos sobre a evolução da plataforma integrada. Aqui vocês serão capazes de entender como a plataforma integrada foi iniciada, desenvolvida e utilizada. Por fim, na quarta parte, encerrarei a palestra com a direção futura do desenvolvimento da plataforma integrada. Vamos começar com a primeira parte, a definição de uma plataforma integrada. Essa será sua base para entender a plataforma integrada. Vamos dar uma olhada mais de perto no contexto, conceito e características da plataforma integrada. Deixe-me explicar o contexto da plataforma integrada. Como podem ver na imagem à esquerda, uma plataforma é feita para a conveniência do usuário. A plataforma em uma estação de trem é projetada para assegurar a conveniência de todos os passageiros entrando e saindo dos trens. O mesmo se aplica na indústria de TI. Dependendo da situação, uma plataforma pode ser dividida em plataforma de hardware, plataforma de software e plataforma de serviço. Os servidores frequentemente utilizados na sala de informática do Centro Integrado de Operações da Smart City são um exemplo de plataforma de hardware. A plataforma de software se refere ao software frequentemente usado em toda a Smart City. Por fim, a plataforma de serviços é uma combinação de plataformas de hardware e software, referindo-se aos serviços de Smart City, fornecidos aos usuários. Podemos ver nesse momento que a plataforma integrada de Smart City é um tipo de solução que pertence à plataforma de software. Deixem-me explicar a necessidade de uma plataforma integrada. Como podem ver na imagem aqui, a cidade em que vivemos contém múltiplos problemas urbanos. Uma vez que o centro das cidades está sempre cheio, perdemos nosso tempo preso aos congestionamentos de trânsito a caminho do escritório ou viajando pela cidade. Quanto ao meio ambiente, diferentes tipos de poluição, incluindo poeiras finas, deixam os cidadãos estressados e incomodados. Crimes e acidentes continuam ocorrendo, limitando nossas atividades em cidades, que deveriam oferecer segurança. Quando se trata de uma cidade inteligente, um sistema de informação especializado é necessário para responder a vários eventos, como monitoramento de eventos e despacho, e o Centro Integrado de Operação da Smart City está no centro disso. Podemos considerar a plataforma integrada de Smart City como um software que funciona como base para operar tal sistema de informação. A seguir, vamos falar sobre o conceito de uma plataforma integrada. Na página anterior, falamos sobre a necessidade de uma plataforma integrada. Mas antes de irmos para seu conceito, deixem-me dar uma breve explicação sobre do que é composta uma Smart City. Uma Smart City, ou cidade inteligente, é composta por serviços inteligentes, Smart Services, infraestrutura inteligente, Smart Infrastructure, pessoas inteligentes, Smart People e dados inteligentes, Smart Data. Em primeiro lugar, os serviços de Smart City são os serviços de TI que mais usamos na cidade. O Sistema de Informações de Ônibus, BIS, é um exemplo de serviço de Smart City. Em segundo lugar, a infraestrutura inteligente é usada para fornecer serviços inteligentes. Inclui a plataforma integrada, o Centro de Operação Integrado e as redes de comunicação com e sem fio, que serão abordadas nesta palestra. Em terceiro lugar, pessoas inteligentes referem-se aos moradores da cidade, visitantes e operadores, que usam e criam dados inteligentes enquanto usam os serviços inteligentes. Por fim, os dados inteligentes incluem serviços inteligentes, infraestrutura inteligente e vários tipos de informações que são criadas e consumidas pelas pessoas inteligentes na cidade. A plataforma integrada de Smart City pode ser definida como uma infraestrutura inteligente e, ao mesmo tempo, um software especial que gerencia os serviços da Smart City e monitora as condições da cidade. Este capítulo é uma introdução à arquitetura da plataforma integrada. Pode parecer um pouco difícil em termos de tecnologia, mas vou facilitar para vocês entenderem a estrutura tecnológica e o fluxo de informações em uma cidade inteligente. Há pouco, eu mencionei que, para a plataforma integrada de Smart City, é considerada como um componente da infraestrutura da cidade inteligente e a base para fornecer e gerenciar os serviços da Smart City. Como podem ver no meio da minha apresentação, a plataforma integrada de Smart City pertence à camada de processamento de dados localizada no centro da estrutura tecnológica da Smart City. A demanda de processamento de dados recebe, coleta, analisa e transforma os dados coletados no local e, depois, transmite os dados para a camada de compartilhamento de dados. Nesse momento, a plataforma integrada, um dos maiores componentes da camada de processamento de dados, desempenha um papel fundamental no middleware, sistema intermediário. Em termos de fluxo de informação, podemos ver que a plataforma integrada coleta dados brutos gerados no local, como os sensores e terminais de IoT, por meio da camada de transmissão de dados. Em seguida, converte os dados em informações significativas e, por fim, fornece os dados como um serviço valioso da Smart City. Agora, vamos dar uma olhada no papel da plataforma integrada. No slide anterior, eu mencionei a integração de situação e monitoramento como a primeira característica da plataforma integrada. Agora olhem para a imagem à esquerda. Se não houver uma plataforma integrada, os serviços individuais, como o trânsito, prevenção de crimes e segurança, devem ser operados com seus próprios sistemas de informação e seus próprios gerenciadores de sistemas. Em outras palavras, precisariam de três sistemas de informação e três gerentes para operar esses serviços. Porém, se tivermos uma plataforma integrada, podemos parar de desperdiçar nosso orçamento. Podemos usar a plataforma integrada como um sistema comum que gerencia todos os serviços em um só lugar e também será possível operar o sistema com um só gerente, ao invés de três. Então, será que a plataforma integrada somente reduz custos? Não exatamente. A plataforma integrada, que gerencia serviços em comum, ajuda a lidar com a convergência entre os serviços. Por exemplo, digamos que um veículo esteja passando por um túnel. De repente, ele quebra e ocorre um incêndio. A situação seria transmitida ao centro de controle de trânsito para rastrear a localização do veículo. Depois, seria automaticamente conectado ao corpo de bombeiros para enviar bombeiros para o local. É assim que a plataforma integrada permite um processo rápido e simples. Podemos dizer que esta é a verdadeira competência da plataforma integrada, que pode lidar com diferentes situações que ocorrem em cidades inteligentes complexas. É por isso que a plataforma integrada também é chamada de sistema operacional da cidade, que pode maximizar tanto a eficiência técnica quanto a de custo. Agora, deixe-me falar sobre o controle da plataforma integrada. A imagem nesta tela mostra a sala de controle de situações no centro de operação integrado de uma Smart City, equipada com uma plataforma integrada. A Zona Econômica Livre de Incheon, ou IFES, é equipada com um centro de operação integrado, que integra e opera três cidades inteligentes. Para controlar os vários eventos criminosos e acidentes ocorridos nas cidades, grandes monitores, incluindo um monitor de dois andares, são instalados nas paredes. Os operadores realizam monitoramento em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para tornar a cidade segura e conveniente. Como podem ver à direita, as pequenas telas são câmeras de segurança instaladas por toda a cidade, com cenas mudando automaticamente. Os operadores na parte inferior trabalham por turno para tornar a cidade segura e conveniente. Quando um evento ocorre, eles respondem em tempo real, compartilhando as informações com a polícia e os bombeiros. Vamos começar com a segunda parte, a evolução da plataforma integrada. Nenhum país no mundo começou usando a plataforma integrada tão cedo e a evoluiu como a Coreia. Vamos dar uma olhada na criação da plataforma integrada e como ela evoluiu e tirar algumas ideias. Deixe-me explicar o início da primeira plataforma integrada na Coreia. Na Coreia, a plataforma integrada de Smart City não foi preparada a nível nacional desde o início. Assim como qualquer outro projeto de Smart City, não havia procedimentos de projeto nem soluções formalizadas em seus primeiros dias. Há cerca de 15 anos atrás, a cidade ubíqua, ou U-City, que é a predecessora da Smart City, foi introduzida pela primeira vez na Coreia, ou talvez até pela primeira vez no mundo. Uma organização pública responsável pelo desenvolvimento de terrenos foi designada como desenvolvedora e uma cidade inteligente foi construída, em conjunto com empresas nacionais de integração de sistemas, SI, por meio de licitação. Através do processo de projeção de uma cidade inteligente, as empresas de integração de sistemas tomaram consciência da necessidade de uma plataforma integrada de Smart City. Assim, cada empresa desenvolveu uma plataforma integrada para assegurar suas próprias soluções para as Smart Cities e as aplicaram ao projeto de construção. Como não havia requisitos institucionais e padronizados para uma plataforma integrada de Smart City na época, as empresas de integração de sistemas desenvolveram plataformas integradas de natureza ligeiramente diferente, focando em suas capacidades de desenvolvimento de software. As plataformas integradas foram então aplicadas em suas respectivas Smart Cities e cada empresa tinha os seus pontos fortes em diferentes áreas. Algumas eram melhores em controle de situação, enfatizando sua própria maneira de aplicar recursos nas áreas de comunicações. Por outro lado, como empresas profissionais de SI, algumas tinham pontos fortes em portais de operação. Vamos passar ao desenvolvimento da plataforma integrada nacional. Como expliquei há pouco, a plataforma integrada da Coreia foi criada pelas empresas que entraram no mercado em seu estágio inicial. Como era um projeto de Smart City que começou em nível nacional, grandes empresas de SI trabalharam muito duro para implementar uma Smart City. No entanto, como todas elas eram baseadas em produtos diferentes, havia algumas preocupações sobre como manter a unidade das plataformas integradas. Ou seja, ao promover cidades inteligentes uniformemente a nível nacional, aprendemos que a plataforma integrada deve ser padronizada. Só para informar, isso não se aplica a projetos privados, mas para um projeto público como uma Smart City, que pretende transformar a própria cidade de forma inteligente, verificamos que não seria eficiente em termos de custo, padrões e escalabilidade se diversos produtos intitulados de plataformas integradas fossem usados no mercado. Assim, as pessoas do setor finalmente decidiram desenvolver uma plataforma integrada padronizada em projetos nacionais de PND para criar uma versão padronizada da plataforma a nível nacional. O objetivo era espalhar a versão padronizada para cidades de todo o país e ajudá-las a implementar uma cidade inteligente. Essa será a última tela sobre o desenvolvimento da plataforma integrada nacional. A plataforma integrada nacional, criada ao longo dos últimos quatro anos, é composta, em grande parte, por quatro módulos. Eles são Controle Integrado, Operação Integrada, Ligação Integrada e Banco de Dados Integrado. O Controle Integrado seria o módulo central da plataforma integrada. Ele é criado com base em um sistema de informações geográficas, ou SID, para monitorar vários eventos que ocorrem dentro da cidade. Isso nos permite observar cada área periodicamente. A operação integrada é um módulo frequentemente utilizado pelos trabalhadores do Centro de Operação Integrada e é composto em forma de um portal para lidar com tarefas comuns dentro do centro. A Ligação Integrada é um módulo responsável por uma conexão para a troca de dados entre sistemas internos e externos. O Banco de Dados Integrado, Último Módulo, é um módulo formado por um banco de dados, capaz de gerenciar os dados de uma Smart City, de forma unificada e integrada. Essa tela resume o andamento do projeto de infraestrutura da plataforma integrada. Como mencionei, o projeto de infraestrutura de plataforma integrada seleciona mais de um certo número de cidades todos os anos para apoiar a distribuição da plataforma integrada com o MOLIT como anfitrião. A plataforma integrada, desenvolvida por meio de PND Nacional, foi aplicada para teste em duas áreas em 2013. Até 2020, foi distribuída para um total de 108 cidades em todo o país, e isso é cerca de metade de todas as cidades da Coreia. Passemos agora ao procedimento de seleção dos governos locais. Começando pela confirmação do plano do projeto, pelo MOLIT. Todos os anos, as cidades que desejam se candidatar ao projeto apresentam um plano do projeto, de acordo com o anúncio feito pelo MOLIT. Em seguida, é realizada uma reunião do Comitê de Avaliação para analisar os planos apresentados e selecionar as cidades elegíveis. 50% do orçamento é financiado pelo MOLIT, enquanto o restante é financiado pela cidade correspondente. A cidade, então, faz um anúncio de licitação para selecionar uma operadora privada de ESI. O operador privado selecionado constrói uma plataforma integrada na cidade por cerca de seis meses e o projeto é finalizado pelo MOLIT, avaliando os resultados do projeto. A seguir, falarei sobre a concretização do projeto de infraestrutura da plataforma integrada. Em 2016, a cidade metropolitana de Tejeon foi selecionada para o projeto de construção da infraestrutura de plataforma integrada. Tejeon é uma grande cidade, geograficamente localizada no centro da Coreia, e opera uma Smart City desde 2013. Em 2018, as câmeras de segurança, que desempenham um papel central nos serviços de Smart City, forneceram um total de 15.117 filmagens relacionadas a crimes, acidentes e segurança das pessoas utilizando a plataforma integrada. Isso ajudou os funcionários da cidade a entender as situações em vários ângulos. Deixem-me dar mais detalhes. Em 2017, após a construção da plataforma integrada relacionada à Agência Nacional de Polícia, a plataforma integrada foi utilizada para despacho rápido de policiais. Isso resultou em uma redução no número de crimes em 6,2% em comparação ao ano anterior e um aumento na taxa de prisão em 2,7%. Isso só foi possível com a resposta rápida e precisa da polícia após consultar as imagens das câmeras de segurança, que foram transmitidas pela plataforma integrada. Também, após a conclusão da plataforma integrada relacionada ao Corpo Nacional de Bombeiros do mesmo ano, o tempo de chegada dos bombeiros foi reduzido em mais de um minuto, face ao ano anterior. A plataforma integrada deu a eles acesso rápido às imagens da câmera ao redor do local, onde o incêndio começou e os ajudou a entrar com sucesso no local sem demora. Agora, vamos falar sobre o serviço de rede de segurança de uma Smart City. Quando a plataforma integrada de Smart City é construída, ela permite que a cidade consiga monitorar diferentes incidentes e acidentes que acontecem dentro da cidade e os ajude com operações eficientes da cidade, conectando-se com a delegacia de polícia e os bombeiros, que irão realmente responder às situações. Portanto, as Smart Cities são capazes de melhorar a eficiência do trabalho mútuo por meio da ligação direta com sistemas de policiais e bombeiros, por exemplo. No entanto, o problema aqui é que, com o aumento do número de Smart Cities, a Agência Nacional de Polícia e o Corpo Nacional de Bombeiros, cujo trabalho é feito principalmente com os governos metropolitanos, viram um grande aumento na comunicação e a conexão de dados com várias Smart Cities. Quando cada delegacia policial e de bombeiros metropolitanos estava sobrecarregado com tarefas e o seu sistema de comunicação congestionado, eles precisavam de uma solução que conectasse as cidades, o corpo de polícia e o corpo de bombeiros ao mesmo tempo. É por isso que o governo desenvolveu uma rede segura de Smart City para conectar todas as plataformas integradas em cada cidade com a delegacia de polícias e o corpo de bombeiros. Este foi o projeto estendido do governo para a construção de uma infraestrutura de plataforma integrada. Em seguida, é a composição da rede de segurança de Smart City. O diagrama mostra a conexão entre as instituições necessárias para gerenciar e controlar a cidade, centrada na rede de segurança de Smart City. É uma função fornecida pelos cinco principais sistemas de redes de segurança de Smart City. O primeiro sistema é o de suporte de filmagem de emergência da polícia. Por meio da rede de segurança de Smart City, a plataforma integrada envia imagens de segurança para cada sistema de agência policial metropolitana, assim que os policiais são despachados. Em segundo lugar, o sistema de suporte de resposta a emergências da polícia envia imagens de segurança em torno da rota de fuga esperada, quando um criminoso foge da cena do crime. O terceiro sistema é o suporte de resposta a emergências. Por meio da rede de segurança de Smart City na plataforma integrada, as imagens do tráfego ao redor da cena do incêndio são transmitidas para cada sistema regional de bombeiros, assim que os bombeiros são despachados. Em quarto lugar, o sistema de apoio aos vulneráveis sociais, com as informações fornecidas pelas operadoras de celular, rastreia a localização dos indivíduos vulneráveis sociais e envia os dados para a polícia quando uma criança ou um paciente com demência se perde no caminho. Por fim, o sistema de resposta de emergência e desastres envia informações abrangentes relacionadas a desastres, desde a torre de controle do governo, para cada Smart City, em caso de desastres nacionais. E à medida que o número de cidades que promovem Smart Cities com plataformas integradas e redes de segurança de Smart City aumentou, através do projeto da infraestrutura de plataforma integrada, outros novos serviços foram incluídos, além dos cinco serviços inicialmente distribuídos, na rede de segurança de Smart City. Deixe-me explicar primeiro sobre o sistema de certificação da plataforma integrada. Como tal, o governo coreano assumiu a liderança na realização de um projeto bem-sucedido de infraestrutura de plataforma integrada. Mas, com o passar do tempo, as empresas privadas começaram a pedir sua participação, como candidatos ao projeto. O pedido deles era permitir que operadores privados participassem do projeto utilizando a plataforma integrada desenvolvida por eles. Isso levaria ao estabelecimento de uma infraestrutura de plataforma integrada como base para a criação de um ecossistema de Smart City e o desenvolvimento de um mercado que gera lucros. O governo, após avaliar que a plataforma integrada nacional, construída em sistema de cima para baixo, está mostrando algum progresso na constituição do ecossistema de Smart Cities, deu oportunidades também para o setor privado. O governo pretendia promover a criação de um ecossistema completo, permitindo que empresas privadas usassem a plataforma integrada. Como a plataforma integrada de Smart City representa uma grande proporção do sistema de tecnologia das Smart City, o governo considerou isso como uma oportunidade de se tornar uma potência global de Smart Cities. Além disso, o governo previu a possível exportação do modelo de Smart City, combinado com setores público e privado. Após a criação do sistema de certificação de plataforma integrada, os governos fizeram alguns ajustes para dar oportunidades às plataformas integradas privadas que passaram no processo de certificação para participar do projeto de infraestrutura de plataforma integrada de Smart City. Por último, vamos discutir sobre a direção futura do desenvolvimento da plataforma integrada. Como puderam ver antes, a plataforma integrada é o sistema operacional da cidade, que serve como base para as Smart Cities. Deixem-me apresentar os planos futuros da plataforma integrada, que serão desenvolvidos de maneira orientada para o futuro, ao contrário das existentes. Primeiro, vamos dar uma olhada no futuro da plataforma integrada, que pode até fazer previsões, indo além da função de controle. Antes, o maior uso da plataforma integrada era o controle integrado de uma variedade de eventos como crimes, acidentes, incêndios e desastres na cidade. A característica básica da tela de controle integrada é exibir um mapa da cidade como no centro de operações integradas e monitorar vários eventos. E quando ocorre um incidente, é usada para observar e rastrear o incidente usando as câmeras de segurança. Uma desvantagem é que ela pode monitorar e agir após um incidente ocorrer, e não antes do incidente. Vocês se lembram do filme Minority Report, em que as pessoas do filme tentavam pegar criminosos antes de um crime ser cometido? De certa forma, essas coisas são um tanto necessárias e tecnicamente possíveis nesta era da Quarta Revolução Industrial. Digamos que o centro de operações integradas detecta dois carros em alta velocidade, um em direção ao outro, devido a uma violação do sinal de trânsito ou a falha dos freios. O centro informa imediatamente ambos os carros e, ainda mais, controla-os para evitar a colisão. Isso, podemos dizer, é uma ação tomada antes de um acidente e não depois de um acidente. Em outras palavras, em um ambiente de Smart City do futuro altamente avançada, é mais desejável buscar a prevenção de quaisquer acidentes, por meio de previsão, incorporando novas tecnologias, como inteligência artificial e Big Data. Quando as tecnologias da Quarta Revolução Industrial estiverem em plena maturidade e sinergia convergente for criada, posso supor que essa previsão na plataforma integrada de Smart City se tornará realidade. A segunda direção é a evolução centrada na utilização de dados. Como mencionado na tela anterior, o objetivo básico das Smart Cities e das plataformas integradas existentes era controlar situações na cidade. No entanto, a introdução de novas tecnologias como AI, Big Data e tecnologia em nuvem transformaram as Smart Cities em um campo de testes para a Quarta Revolução Industrial. Ao contrário do passado, enormes quantidades de dados de qualidade são gerados nas cidades a partir de sensores IoT, dados de aprendizado de AI e Big Data convergente. É verdade que, no passado, as Smart Cities coletavam relativamente menos dados do que agora, mas também não tinham muito interesse nos dados em si. No entanto, atualmente, as pessoas estão mostrando mais interesse nos dados criados, compartilhados e consumidos dentro de uma cidade. E no futuro próximo, a competitividade de uma cidade estará orientada para os dados que ela contém. Podemos dizer que uma era está chegando onde os dados em si se tornam um recurso valioso, como os campos de petróleo. A futura plataforma integrada exige que nos concentremos não apenas no controle de situações, mas também no controle e coleta de dados. Isso porque os lucros são gerados pela utilização dos dados compartilhados na cidade. E com base nesses lucros, será possível operar uma Smart City contínua e autossustentável. Atualmente, o governo central está no processo de pesquisa e desenvolvimento de uma plataforma Data Hub como uma plataforma avançada de Smart City, que irá substituir a plataforma integrada existente no futuro. O próximo é a nação inteligente, nosso último tópico para a direção futura do desenvolvimento da plataforma integrada. Em comparação com os velhos tempos, quando nenhuma plataforma integrada tinha sido desenvolvida, as Smart Cities de hoje em dia se desenvolveram a ponto de utilizar uma plataforma integrada para monitorar e gerenciar diferentes eventos que ocorrem na cidade. No entanto, é apenas ao nível de conexão dos sistemas de informação da cidade e da interface com outras cidades, através da rede de segurança de Smart City. Espera-se que a plataforma integrada como um sistema de operação de cidade padronizado e independente mostre seu verdadeiro valor quando for possível ser expandida e desenvolvida uma nação inteligente, indo além de meras cidades inteligentes individuais. Acredito que o verdadeiro valor de uma plataforma integrada é garantir vidas seguras e convenientes para as pessoas, não apenas em nível regional, mas também em nível nacional, por meio da integração orgânica e colaboração entre plataformas individuais de Smart City. Uma vez que o projeto de distribuição de plataforma integrada promovido pelo governo seja concluído em certa medida em âmbito nacional, acredita-se que tal evolução para uma nação inteligente será possível. Até agora, analisamos o conceito, evolução, certificação e direção do desenvolvimento futuro da plataforma integrada. A plataforma integrada é uma solução da mesma natureza que o sistema operacional, que é essencial para implementar uma Smart City. Na Coreia, a plataforma integrada foi liderada pela nação para se espalhar por cada cidade e atingir o nível de usar produtos de empresas privadas para criar um ecossistema industrial. Para isso, o sistema de certificação da plataforma integrada foi estabelecido para dar oportunidades às empresas privadas de participar do projeto. Projetos de Smart City centrados na plataforma integrada também estão em andamento. Permitam-me concluir minha palestra com esperanças para evolução e desenvolvimento da plataforma integrada, que possa fazer previsões, controlar dados e permitir uma nação inteligente no futuro. Obrigado por sua atenção! Projetos de Smart City 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 Projetos de Smart City